Eu cansei de ser sua rainha Eu não quero você na minha vida E que se dane o que você diz pro povo Eu, eu tô solteira de novo Eu tô solteira de novo De novo, de novo, de novo É forte o babado Acionei o contatinho guardado Já me no insta aquele pof safado Hoje eu escolho quem eu fico H, o rebolo, o peso, me acabo É forte o babado Acionei o contatinho guardado Já me no insta aquele pof safado Hoje eu escolho quem eu fico H, o rebolo, o peso, me acabo Eu cansei de ser sua rainha Eu não quero você na minha vida E que se dane o que você diz pro povo Eu, eu tô solteira de novo Eu tô solteira de novo De novo, de novo, de novo, de novo É forte o babado Acionei o contatinho guardado Já me no insta aquele pof safado Hoje eu escolho quem eu fico H, o rebolo, o peso, me acabo É forte o babado Acionei o contatinho guardado Já me no insta aquele pof safado Hoje eu escolho quem eu fico H, o rebolo, o peso, me acabo Eu, eu cansei de ser sua rainha Eu não quero você na minha vida E que se dane o que você diz pro povo Eu, eu tô solteira de novo Eu tô solteira de novo Daquele jeito De novo, de novo, de novo, de novo Eu tô solteira de novo Eu tô solteira de novo Daquele jeito De novo, de novo, de novo